A imagem é um instrumento de luta e resistência para nós, enquanto indígenas. Seria o nosso novo arco e flecha nos tempos que estamos vivendo hoje. Trabalho com a etnofotografia. A etnofotografia é um trabalho no qual eu desenvolvo já há algum tempo, aqui mesmo na comunidade, fazendo os registros audiovisuais de modo geral, mas agora principalmente com a fotografia das coisas que acontecem aqui na comunidade. Registrando os eventos, as festas, rituais, coisas diversas de todos os tipos. Então, a etnofotografia eu pego emprestado da própria antropologia e do fazer etnográfico. Então, a gente usa da fotografia como um meio de descrever um povo, uma cultura, uma realidade. Isso partiu também de um próprio desejo de imagem de nós, enquanto indígenas. da nossa história foi sempre contada, digamos, pelo outro, pelos não indígenas. Então, a partir de que nós usamos a imagem, a própria câmera fotográfica para registrar a nós mesmos, nós estamos tendo o poder na mão. Nós estamos contando a nossa história. Então, foi a partir dessa importância que os mais velhos também viram primeiro com receio, né? Chegar das tecnologias, da energia elétrica, de tantas coisas chegando na comunidade, né? Mas aí depois, mais tarde, a gente viu que a imagem, a fotografia, ela é um instrumento de luta, né? Como costumam dizer. E por isso que no passado os próprios mais velhos viam com receio, com certo perigo, né? Como eu disse, a chegada da imagem, a chegada da câmera, a chegada da televisão, né? Como diz um parente nosso também, do povo pataxó, né? A televisão, ela é agora o fogo frio e as pessoas tinham receios mais velhos de perder esse fogo quente que era as fogueiras em volta da casa ao escurecer, né? Que era onde o conhecimento era transmitido, as histórias contadas, né? Nesse sentido, esse é um problema clássico, né? Para vários povos indígenas, como se a imagem fosse algo que roubasse a imagem da gente. E nesse sentido, faz sentido, né? Porque se for pegar na nossa língua a quencha criabá, a palavra reba significa alma e pode ser uma tradução para imagem também, né? Então, quando a gente está capturando a imagem de uma pessoa, de certa forma, está carregando o seu próprio corpo, espírito junto, né? Então, por isso que tem as orientações para nós, enquanto indígenas também, né? Quando você está registrando alguns rituais ou momentos, quem diz o que pode não ser revelado, geralmente, é uma pessoa mais velha ou um pajé que ele sabe do que está embutido ali, o que está emaranhado naquele momento, né? Aqui no Chakirabá tem muito essa questão também dos segredos durante os rituais, né? Essas imagens são sempre, geralmente, trabalhadas coletivamente do que pode e do que não pode ser revelado através dela, né? Durante a minha pesquisa, por exemplo, no mestrado, que eu chamo de etnovisão, que é o olhar indígena que atravessa a lente, não é só através da lente, né? É justamente através dela, né? Aí, esse através da lente é justamente, tem embutido justamente essas relações que a gente cria com o próprio povo, com a comunidade, né? Essa importância de ter essa relação, sendo você indígena ou não, digamos assim, né? Então, por isso que é importante ter essa relação próxima com quem está sendo fotografado também, né? De certa forma, ela também é uma forma de memória, né? Porque ela consegue guardar a imagem daquelas pessoas, por exemplo, que as pessoas querem que seja guardada, né? Porque nem todas elas querem que seja, né? Então, por isso que é importante ter essa relação com o que está sendo fotografado ou não. E alguns mais velhos também acham interessante ter a imagem registrada, porque eles lamentam de não ter fotografia, por exemplo, no passado, né? De não ter seus entes queridos, de ter algum ritual sendo fotografado, registrado de alguma forma, né? Então, hoje, justamente, a imagem, ela surge como essa forma de poder guardar também, né? Guardar não no sentido só de ficar preservado ali, mas de como que a gente pode usar ela também para ensinar as novas gerações, né? Eu acho que o próprio ato da gente ter escola, digamos assim, ela primeiro partiu de uma luta muito anterior, né? Que foi a própria luta pela garantia do território. A gente costuma dizer, assim, que a luta por território é a base de tudo, né? Houve uma chacina, primeiro, de lideranças indígenas aqui do Chacriabá, no qual morreu um líder chamado Rosalino Gomes e mais dois companheiros seu. E só a partir daí que o território do Chacriabá foi, de fato, demarcado e homologado, né? E reconhecido enquanto território indígena pela União, né? Então, hoje, o Chacriabá luta pela retomada de território, que a gente chama, né? Então, há áreas de retomada, inclusive, que chegam até o Rio São Francisco, né? O acampamento Terra Livre, que é chamado de ATL, né? É justamente esse momento em que várias articulações de vários povos indígenas do Brasil se reúnem em um só, né? Que é chamado o acampamento Terra Livre, né? A partir de vários movimentos indígenas do Brasil, né? Que acontecem em Brasília anualmente. Para pressionar o governo, de tal forma, para essa garantia, né? Que, primeiramente, é do território, né? E depois vem outras instâncias também, né? Não retrocessa a demarcação de terra! Se demarca dessa terra, já! Demarcação, já! Demarcação, já! É, 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 é! É, 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 é a guerra! Na verdade, antes de tudo, é não ser fotógrafo, eu acho, né? Uma câmera na mão e o maracá na outra, né? Então, eu tô fazendo parte ali do próprio povo, né? Não tô sendo fotógrafo, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, eu estou fotografando, né? É, tanto que, às vezes, eu tô junto com o povo ali, com o povo xacriabá, dançando, ou de alguma forma, E, em algum momento, eu pego a câmera e fotografo, né? Eu distancio um pouquinho e fotografo, aí volto de novo, né? Porque eu estou sendo parte também, não tô apenas ali para fotografar, né? Então, é, justamente, essa relação que não se perde, né? Por isso que eu creio que, é, uma boa fotografia, ela parte, antes de tudo, de uma boa relação, primeiro, né? O que significa a gente se apresentar para o outro do jeito que a gente quer, né? Eu falo um pouco isso no meu próprio trabalho, né? Dessa imagem de índio, do selfie do outro, né? Geralmente, quando eu também vou fotografar alguns parentes aqui, a preferência dele é de que seja pintado ou com cocar, né? Essa imagem que nós mesmos queremos de nós, né? É uma forma, também, de a gente se autoafirmar enquanto indígena, enquanto povo mesmo, né? Então, é o que está emaranhado ali naquelas questões, assim, né? Então, quando eu apareço com essas pinturas, por exemplo, eu não estou apenas dizendo, assim, eu sou um índio, não é isso que a gente quer dizer. A gente também sabe que essa pintura é uma proteção para o nosso corpo e espírito, também, né? E, claro, que ela faz parte da nossa identidade enquanto chacriabá. Tem essa exposição, chama-se Uentete, que é uma exposição que foi para o 52º Festival de Inverno da UFMG, né? Que fui convidado para fazer uma exposição fotográfica lá. Essa exposição, essa palavra, assim, Uentete, na verdade, ela é quase um conceito, assim, não tem uma tradução literal para o português, mas ela se aproxima de resistência, né? Ou de luta também, né? E nessa série eu faço uma série tanto de preto e branco e fotos coloridas, no qual retratam um pouco dessas trajetórias que eu faço com a fotografia, dessas lutas nossas e também de outros parentes, né? Tem registro do próprio acampamento Terra Livre, né? Do ATL, e de outras andanças que eu faço em outras aldeias também, e principalmente aqui no chacriabá, né? E recai muito sobre essa luta e resistência nossa, né? Que é pelo território, mas principalmente pela garantia de continuar a ser o que somos, né? O povo verdadeiro, né? A gente não pode ser visto apenas no passado, somos presente e principalmente o futuro desse planeta, né? Desse mundo. Nós, enquanto indígenas, estamos mostrando ao mundo como que se relaciona com a nossa própria casa, a nossa própria morada, o ambiente em que a gente vive, né? Ou aquilo que os brancos chamam também de natureza, né? Que pra nós talvez não tenha essa distinção muito clara do que é natureza, do que é cultura, ou o que é humano, o que não é humano, digamos assim. Ela está emaranhada com várias coisas, com as relações do dia a dia, digamos assim também, né? E por isso que no fazer imagem, fotografar, a gente também carrega essas concepções também, né? De que tem coisas também com certas intencionalidades durante o ato de capturar a imagem, né? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri